Eu aposto que você já cansou de pagar caro nos seus jogos, né mano? Então baixa aí o Promobit, cria a sua lista de desejos e ele vai te alertar de graça quando tiver uma promoção boa de verdade. Então usa o Promobit até pra ficar ligeiro quando o Play 5 ou o Xbox Series ficar num preço bacana. Tem link aí na descrição. E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí galera do canal do Estão no Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, mano, esses dias eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o pior game de cada empresa, né mano? Separando as developers ou distribuidoras que a gente mais conhece, mais acompanha no mundo dos videogames e falando do pior jogo de cada um delas. Mas hoje vamos fazer algo um tanto diferente, mais parecido. Que concepção maluca, né? Mas é isso mesmo, hoje eu quero falar não do pior jogo, mas do maior erro de cada uma dessas empresas gigantes, cara. Quero falar de quais erros que elas cometeram e qual foi o pior deles. E calma, a gente sabe que errar é algo que acontece, né mano? Infelizmente tem algumas dessas empresas aqui que mais cometem erros que acertos, mas muitas vezes um erro serve pra gente aprender, se levantar e tentar de novo. E muitas dessas empresas aqui fizeram isso. Vamos falar então dos maiores erros delas? Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias. Ativa o sininho pra receber as notificações. E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, partiu ver os maiores erros dessas empresas de games aqui. Começando pela nossa queridíssima Ubisoft, né? Ela sempre que começa esses vídeos aqui, eu gosto de começar com a Ubi, né? A gente tem essa relação com a Ubisoft. Então, um dos erros que a Ubisoft cometeu, obviamente que ela já teve muitos erros, né cara? A Ubi não é uma developer ou distribuidora perfeita. Ela sim tem seus grandes acertos e grandes erros também, claro. Mas acho que um dos grandes erros dela começou lá em 2014 com o primeiro Watch Dogs. Isso mesmo, cara. Parece que depois do primeiro Watch Dogs foi uma avalanche de erros assim que a Ubisoft teve no começo da geração do Play 4 e Xbox One. Depois ela foi se acertando. Hoje em dia a Ubisoft tá até que bem redondinha. Tá com mais acertos que erros. Que bom. Mas em 2014 ela cometeu esse grande erro chamado Watch Dogs 1. Não pelo jogo ser ruim, não por isso. Mas o erro da Ubisoft foi amar demais. Foi, no caso, hypar demais o primeiro Watch Dogs. Colocar as expectativas dele em um nível absurdamente estratosférico, cara. Ele realmente, nossa, ao ponto de chamar GTA V pra Chincha, foi um exagero da parte da Ubi. Focar demais no marketing. Isso prejudicou ela não só com o Watch Dogs, mas até com os jogos futuros, né? Eles conseguiram vender bastante o primeiro Watch Dogs por causa de todo esse chamariz pro jogo. Mas depois, como o jogo acabou não sendo aquilo que a galera tava esperando, O próprio Watch Dogs 2 acabou vendendo menos, né? Do que o primeiro. Então, foi um tiro no pé não só momentâneo, mas até a longo prazo com esse jogo. E não exatamente com o jogo, né? O jogo é legal. Ele é ok. Mas com a expectativa que a Ubi criou. Nossa, que erro grande foi ter criado expectativa demais pro primeiro Watch Dogs. Outra desenvolvedora que também tem seus erros e acertos é a nossa querida Capcom. Isso mesmo, mano. E a gente sabe que, assim como a Ubisoft, ultimamente a Capcom vem muito mais acertando do que errando, né? Ela acertou pra caramba com os últimos Resident Evil, com o Monster Hunter, com o Devil May Cry. Ela tá indo bem. Parabéns, Capicona. Mas ela tem alguns erros aí, né? Ou recentemente tivemos o próprio Resident Evil 3 Remake, que foi mais um erro do que um acerto. Mas eu acho que o maior erro da Capcom aqui foi um que, na verdade, deu até lucro pra ela. Porque vendeu bem pra caramba. Mas foi um erro que deixou ela, né, meio queimada na indústria dos games e demorou um tempo pra ela se recuperar disso. Tanto que ela teve que se reinventar com Resident Evil 7, né? E o erro se chama Resident Evil 6. Isso mesmo, cara. Calma, não tô falando que Resident Evil 6 é ruim, muito longe disso. Ele é um jogo muito bom. Mas, pela abordagem da Capcom em cima desse jogo, de trazer ele sendo um dos seus jogos mais ambiciosos, mas também mais distoantes de toda a saga Resident Evil, indo completamente pra ação, Velozes Furiosos Transformers no negócio, é o que acabou deixando os fãs da saga bem divididos, cara. E a reputação da Capcom um tanto a desejar naquela época, né? Foi um momento de muita discordância entre os fãs com relação à saga Resident Evil e com as intenções da Capcom, tá ligado? E que acabou ficando um pouco feio pra ela. Tanto que ela teve que se reestruturar, lançar outros jogos, reinventar Resident Evil, né, com Resident Evil 7 em diante, e trazer pra gente novas experiências hoje que remetem à Capcom, né, pré-Resident Evil 5, podemos dizer. Porque a Capcom, até o 5, ela era muito respeitada, com o Resident Evil 4 foi um sucesso absurdo. Aí, dos 5 e os 6, que ela ficou meio lá, meio cá, aí veio outras, né, baboseiras no caminho, como, por exemplo, o próprio Umbrella Corps, que eu falei no vídeo de piores games de cada empresa, o Resident Evil Operation Reconcity, o Azur Azurath, que é um excelente jogo, mas venderam um final separado, tá ligado? As polêmicas com o personagem de Street Fighter, Enfim, a Capcom foi se complicando, mas conseguiu se recuperar, e um dos maiores erros dela foi querer fazer demais com Resident Evil 6 e mudar demais a saga. Hihihi, agora essa aqui, ela gosta de errar. Ah, se a nossa querida EA Games não gosta de errar. É o prazer dela, ela nasceu pra errar, tá ligado? Tem seus acertos? Claro que tem. Principalmente na era do Play 2, né, cara? E aí era sensacional na era do Play 2. Aí veio-se, né, quebrando um pouquinho lá, fazendo merda aqui e acolá, fazendo um monteadão de merda, se redimindo uma vez ou outra, mas sempre insistindo no erro. E um dos maiores erros da EA disparado, se não o maior, né, por estar nessa lista, foi em relação ao Star Wars Battlefront 2, mano. Isso mesmo. Vocês se lembram que esse jogo teve uma polêmica absurda por conta das suas microtransações, mano. Isso mesmo. A EA abusou de microtransações, de sistema de sorte dentro do jogo, né, você não conseguia upar direito no game pra liberar um personagem legal do universo de Star Wars no multiplayer, então eles meio que te obrigavam, entre aspas, né, se você quer um personagem, basicamente você tinha que gastar dinheiro, ainda mais com loot box, ou seja, você não podia ir lá e comprar o Darth Vader. Beleza, até aí, menos mal. Mas você tinha que arriscar sua grana pra ter sorte se ia vir o Darth Vader ou não, entendeu? E a galera não perdoou. Todo mundo foi atrás de devolver o jogo, de boicotar o game. A EA teve um prejuízo de em torno de 3 bilhões de dólares por causa disso. Em relação a polêmicas, a reembolsos, a queda de investimentos, né, e, nossa, foi muita coisa que aconteceu por causa dessa polêmica. Esse foi um dos maiores erros da EA. E o problema, né, que a gente sabe que não é culpa da empresa que fez o jogo, no caso, a DICE. Não é culpa deles. Eles só estão obedecendo ordens à EA. Eles tentam, os desenvolvedores tentam fazer o melhor jogo possível. Lembrem-se disso, cara. Esse tipo de problema, que envolve um monte de microtransação desnecessário, e o caramba, nunca é culpa dos dev. É culpa, no caso, da empresa por trás do jogo. No caso aí, da EA. E fora, só vocês têm que fazer o jogo com microtransação nessa porra. Vocês inserem de algum jeito. Aí os caras são obrigados a inserir. O negócio fica forçado. Dá no que deu. Entendeu? Então, acho que um dos maiores erros da EA, dentre tantos, né, foi, com certeza, Star Wars Battlefront 2 abusar do nosso bom senso, tá ligado? Ah, vamos extorquir os fãs de Star Wars aqui. Não deu certo, minha querida. Não deu certo, não. Agora, essa aqui, quando a gente fala o nome Konami, eu acho que o que mais vem na nossa cabeça, se você não é um jogador assíduo de pés, né, você com certeza vai pensar no Pro Evolution Soccer, mas, se você é um cara que, minimamente, tem paixão pelas franquias da Konami, eu acho que, automaticamente, você já linka o nome Konami com o nome Kojima. Porque a última grande notícia que tivemos da Konami, de verdade, né, uns anos atrás, foi da treta da Konami com o Kojima. E sim, esse foi o Maroi Ru da Konami de longe, cara. Comprar umas tretas com o cara mais importante da empresa, quase que o Miyamoto da Nintendo, né, o cara que criou o Super Mario. Os caras fazem isso com o Kojima na Konami, que é o criador de Metal Gear, grande pai de Metal Gear. E, né, fazem isso publicamente, briga com o cara, demite o cara, tira o nome do cara dos jogos, da capa do jogo que acabou de lançar, não deixa o cara receber prêmio na The Game Awards, né, proíbe o cara, tá ligado? Juridicamente de fazer isso, mano. É insano, cara. E aí, pra botar a cereja do bolo de cocô, além de toda essa treta aí feia, os caras cancelam o PT Silent Hills e também lançam aquela brilhante porcaria que foi o Metal Gear Survive, que até apareceu aqui no vídeo de piores jogos de cada empresa. Então a Konami também adora fazer uma besteira, ultimamente fez muitas, e com certeza a pior delas foi a briga com o Kojima. Já a nossa querida Activision, que é outra, assim como a Ubisoft e a Capcom, que já errou muito e hoje em dia vem acertando bem até, vem acertando a mão, trazendo de volta Crash, Tony Hawk, Spyro, lançando um squad legal, né, os últimos cods foram legazinhos, pô. Cold War é maneiro, o Modern Warfare então é maravilhoso, né, então tive de ver se acertando um tanto aí os últimos tempos, mas teve um período que ela tava errando bastante, e um desses períodos foi em 2016, quando todo mundo já não aguentava mais com a FD futurista, e aí ela me lança o mais futurista de todos, que foi o Call of Duty Infinity Warfare, tá ligado? Completamente contra o que os fãs queriam, ainda mais com a EA aproveitando esse momento pra lançar Battlefield 1, se passaram na Primeira Guerra Mundial, a Activision vai lá e anuncia o COD mais futurista de todos, nível Halo, assim, o negócio, e os fãs ficam muito putos, dando tanto dislike no trailer, que se tornou na época o vídeo com mais dislike do YouTube, tá ligado? Foi um bagulho insano. Mas assim, quando envolve Call of Duty, cara, mesmo errando, é um acerto, é uma cesta de 3 pontos, porque mesmo assim, o jogo foi o mais vendido do ano, tá ligado? Embora, por mais que tenha sido o mais vendido daquele ano, em 2016, ele foi o que menos vendeu nos últimos 10 anos de Call of Duty, entendeu? Ou seja, eles deram um tiro no pé aí, por mais que ainda tenham feito muita grana, deram um tiro no pé e ficou feio. Não é à toa que no ano seguinte, eles já lançaram o Call of Duty World War 2, opa, vamos voltar pro 2ª Guerra Mundial, os roots, né, as raízes da franquia, e pá, entendeu? Tentaram se redimir aí, e conseguiram, o jogo também é legal. E pra finalizar, nós temos a mais recente das gigantes dos games, a que tinha acabado de chegar nesse patamar de gigante, né, porque até alguns aninhos atrás, era só uma criança no meio dos gigantes, brincando aí, no meio dos adultos, que é a nossa querida CD Projekt Red, que começou como um NGN, lançando The Witcher 1, aí começou a virar adolescente com The Witcher 2, e se mostrou um adulto bem resolvido, casado, com 3 filhos, no The Witcher 3, né, os caras realmente cresceram, mostrou que amadureceu, lançou um dos melhores jogos de todos os tempos, então, a galera já tava vendo ali, a CD Projekt como um grande pai de família, já no bagulho, pronto, maduro, prontíssimo pra competir com o Rockstar Games da vida, e lançar o nosso querido, ou não tão querido mais, né, Cyberpunk 2077. É o que os caras me faz, hype o jogo absurdo, sendo um dos jogos, se não o jogo mais hypado de todos os tempos até agora, acho que o único jogo que poderia bater o hype, que tivemos com o Cyberpunk, seria um GTA 6 da vida, então o hype foi absurdo, que andam o Reeves no meio, propagando caramba a gameplay, e na hora que sai, o jogo completamente cagado, bugado, não finalizado, nem polícia tem direito, com as versões de Play 4 e 1 tudo lascada, o jogo não cumpriu quase nada do que prometeu, e virou uma piada recorrente até agora, já fazem quase 6 meses que o jogo lançou, e continua sendo motivo de piada. Então, nossa querida CD Projekt Red, quando ela tava se tornando aquele adulto foda, ela voltou ao estágio de criança de fraldinha. Que pena, cara. Com o seu maior erro, que é chamado Cyberpunk 2077. Bom, manos, então é isso, cara, esses são os maiores erros, das nossas queridas empresas de videogames, pelo menos as maiores aqui do mercado, né. Você concorda com essa lista? Pra você, qual foi o maior erro de todos aqui? O erro que supera o erro das outras, tá ligado? E tem alguma empresa, ou tem empresa que errou feio também, errou rude, e podia estar aqui? Comente. E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, vou estudando o game. Falou. E aí E aí